O jogador, e ter vivido dentro do campo, não sou melhor do que ninguém, não entendo melhor do que ninguém, mas tem uma visão da intenção daquilo que se deseja durante os 90 minutos. As atitudes que aconteceram, tanto de um lado quanto do outro, mas principalmente, já estão falando da gente, jogador do Flamengo, tirar a camisa, jogar no chão, e não acontecer nada, eu acho que foi amarelado várias vezes, e eles estão reclamando ainda com relação a isso. Eu acho que quem quer reclamar é o direito de reclamar, mas que somos nós, que ainda estamos amargando resultados anteriores, e esperamos, quando eu venho falar para vocês, o que nós esperamos para o jogo de domingo, é que o juiz não possa nem ser anotado dentro do campo. O Vasco não quer ser ajudado, mas o Vasco também não quer mais ser prejudicado. Essa é a posição do clube, essa é a minha posição e a posição de todos para essa partida de domingo contra o Flamengo. E mais uma vez, eu externo isso como presidente do clube, e lamento, lamento que as atitudes e o comportamento da arbitragem nesse jogo, ela não foi igual. O Alexandre deu duas, três cotobeladas ao jogador do Vasco, não aconteceu nada, o jogador tirou a camisa, não aconteceu nada. O jogador do Vasco fez um lance, que tocou na bola e ele expulsou o jogador do Vasco. O que eu quero é igualdade no tratamento, não quero privilégio nenhum. Então essa é a posição do Vasco. Se o Flamengo fala, eu falo como presidente do Vasco. E realmente, espero que no domingo, o ato de domingo, possa ter um juiz neutro e em condições de apitar um jogo à altura daquilo que é Vasco e Flamengo. É isso que eu tinha para colocar para vocês. Obrigado. Obrigado.